Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso tá tudo errado eu não vou voltar É lá que eu tinha um rap, um funk, um zamba E um tele que tô... Eu quero o FRAZ! Yo 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 This is my chest Oh! 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 Hey! Hey! Seu nome é Todd mas aqui eu chego tono de Van Você é Todd e não chega aos pés do Todd Ivan Então você sabe que aqui é um fusível Seu Todd é Ivan o Bert chega e vira Ivan terrível Você é Ivan terrível mas agora Te digo na moral que na rima você não soma Por isso você pode ser até o terrível Eu sou o destruidor Pra sempre chame de Conan Conan mas aqui você tá na cúbrica Se é problema o Bert e Aristóteles em plaça pública Criança que volta Mas tem mais que função Eu sou foda e conquista Comente o seu coração Você conquista o meu coração Pena que sua rima é em vão Na batalha você não vence Você pode dizer o que você quiser Eu sou mais do Karl Marx Minha rima é o pronto Já falei pra mim pertence Pertence mas se fuder Se é Karl Marx pertence Eu inventei o MPB E hoje eu venho aqui pra te bater Se a música é brasileira Eu pertence a todos e em você O Brasil eu te digo nessa sessão É importante aprender Caetano e Aro que é de bom Pelo visto você não sabe Caiu no engano Vou te javanear e te afogar no oceano Vai me afogar no oceano Mas aqui agora eu digo que você veio de uma fora Porque eu vim do clima tropical Se ela é Caetano best Revolucionou a tropicária Revolucionou a tropicária Revolucionou a tropicária Por isso pague que você Junto com a sua tag Você é tropicária Somente é otária Prazer sou Chico Sainz Caranguejo do Mangue Afei Você tá uma palma Azei da batalha Jesus mano E esse beat ladrão Parecia aquele stream épico Mano Senhor dos anéis Tá ligado mano Essa porra Zero louco mano Vamos lá Barulho para as rimas do Perth Tuad 1 Vocêsust기는 não começam Vocês estão estão começando Vocês estão terminandoё緊 Mata ele Mata ele Mata ele Todas eles são takĭ Protej Deus é o índio mais pesado da cimbo Como incidei em �ultura Isso é batalha, isso é batalha, isso é o índio mais pesado da clima que incendia Isso é batalha, isso é batalha, isso é batalha Ei, só que você sabe mano, que minha teoria é de Malco X e eu cumpro meu papel Por isso que agora você vai chamar mano, eu sou o Maquiavel Por isso que agora você vem bater de frente, vendo que agora é essa daqui que é postura Hoje eu sou a história e eu faço uma borracha, por isso que você não vai pra literatura Pode logo falar de papel, e mano agora é certeza que eu cumpro essa bolha Até porque rimar o cê não cumpre seu papel e eu vou te matar aqui na aldeia da folha Fora a culpa é o espaço, ei, pode falar de papelzinho na batalha, eu te amo É, é, aldeia da folha, só que você não sabe que eu faço improvisação Por isso que agora eu vim da aldeia ao som, e nessa aldeia ao som eu faço minhas canção Por isso que agora mano, você não entende que essa daqui que é levada Você vem com a aldeia da folha, por isso só escreve suas decoradas A aldeia da folha escreve em decorada, por isso que seu pincel é zoado Eu sou da aldeia da folha, igual o Itachi, eu sou renegado E tanta mim bata que tente, ei, na batalha é cê, é minha fã Eu, eu sou um giz ninja renegado que te mata com o ginegan Ei, só que você não entende, por isso que agora sua rima é feia É que você não é renegado, eu sou o cara, e sua mãe porque é capítulo de areia Cê não entendeu? Fude que agora eu te amo até, senhoras, já falava caralho É uma velha que você perde a sua cima como são os pés Quer fazer logo a pipada, meu varno, na batalha não completa seu prazer Quer fazer um caixão de areia, mas você não encaixa na base Por isso que seja logo, eu já te matou, aqui eu vou no fim Logo porque você é o gara, te mata na acelerada Porque hoje eu vou até mandar um pijame de Rock Lee Ei, Rock Lee, se liga agora que eu que cheguei Ei, Rock Lee, pena que agora é levinho que eu cheguei É que você não é Rock Lee e nem é o gai Na batalha você só é o gay Cê não entendeu? Por isso que agora eu não meunta pra mim, por isso que agora eu faço o pij Vou matando, por isso que você não é repito Acaba, acaba Eu não sou o gay, yeah, que eu tô no proceder Olha aqui, proquizinho aqui, fica na batalha Não fala que representar gente, ele quer Blah, 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 Blah! Flah, Blah, 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 Blah! Blah, 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 Blah. Blah, 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 Blah. Olha o Babilha! Jesus! Segura nós! Rapaz! Você caprichou nessa aí, DJ! Caralho, rapaz! Barulho para cima da Levinsky! Ghost! É isso, rapaziada!